Fala pessoal, hoje eu vou estar aqui organizando as fontes da minha luminária. Elas estavam aqui para teste e acabou que ficando aí permanente, faz uns 5 meses que elas estavam aqui nessa situação. Então hoje como eu estou de folga em casa, eu resolvi, hoje eu vou dar uma geral aqui na minha luminária e vou fazer uma instalação padrão aqui para ela. Então é isso aí, vou cortar o vídeo aqui e depois eu mostro os resultados. Então pessoal, eu comprei aqui as caixinhas para estar ligando os timers, aqui os parafusos, as buchas, o sindal para estar ligando a luminária ali nas fontes, o meu kit de furadeira e brocas para estar fazendo o serviço. A ideia é fazer aqui, eu tenho aqui uma chave geral para o aquário, já tinha um fio aqui em espera. Então a ideia é fazer, colocar as fontes e as caixinhas e os timers tudo nessa parede. Pessoal, dando continuidade aqui à instalação elétrica, vou mostrar aqui para vocês como é que ficou. Tirei toda aquela bagunça lá de dentro, organizei as fontes aqui, botei as três fontes da barra 1, barra 2 e a barra 3 lá da minha luminária, os timers, ali tem um juntor geral, a caixinha controlador de temperatura. Ali está marcando 28, mas ele dá uma diferença de 1 grau, então ele está na verdade com 27 graus. Então é isso aí pessoal, ficou numa parte seca, daqui onde eu não tenho o Samp, não tenho nenhuma parte úmida nesse compartimento. E aqui ficou bem organizado, sem ter perigo aí, botando a família em risco, o aquário também. Ficou um sistema mais organizadinho, gasta pouco para se fazer. No caso eu já tinha tudo ali improvisado, as fontes, os timers. Eu gastei aí 27 reais com o fio e essas caixinhas aqui e os bornerzinhos lá para estar fazendo a instalação. Então achei que ficou bem bacana, bem organizado. Aqui o timer 1, liga a barra 1 lá em cima, a minha luminária. Aqui o timer 2, vai ligar a minha segunda barra, que são os LEDs Azul Royale. E a minha barra 3, que é essa outra fonte aqui, ela vai estar ligando lá a minha terceira barra. Então é isso aí pessoal, só para dar uma geral aí, uma organizada no aquário. A parte elétrica é muito importante aqui no aquário também. Deixar tudo certinho, organizado. Valeu, um abraço a todos.